Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV digital e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Pesquisas revelam aumento no índice de mortes relacionados à gripe. Beneficiários da LOAS têm até o dia 31 de dezembro para atualizar cadastro em cidade da região. Policiamento é reforçado na operação fim de ano. Você vai saber o que é preciso para fazer uma boa viagem, sem problema, com o carro. E vai ver também. Hoje eu estou recebendo aqui um casal político. Davi Zaya, deputado estadual, Poliana Gama, deputada federal, são casados. E o Davi acaba de receber o título de cidadão talbatiano. Coisa boa, né, para nós do Vale. Vamos falar sobre como começou esse namoro e como eles resolvem as questões políticas, já já, aqui. Seja bem-vindo. Eu sou o J. Washington, este é o Repórter Setorial e vamos à primeira informação desta edição. A maior parte dos jovens deseja alcançar o sucesso profissional antes de completar 30 anos de idade. No mercado de trabalho, estão ocupando cargos de direção ou dirigindo um negócio próprio. Mas para conseguir essa realização é preciso muito empenho pessoal. Alcançar o topo da carreira antes dos 30 é o sonho de muitos jovens. Ter estabilidade, realização profissional, bons salários. Quem não gostaria de ter tudo isso, né? E vejam só, uma pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágios, o NUB, mostra que o jovem brasileiro é dinâmico e tem uma vontade imediata de crescer. De acordo com o estudo, só 7% dos entrevistados acreditam na maturidade como fator básico para obter uma posição de liderança. E por isso, o topo da carreira só pode ser alcançado acima dos 40. 16,6% gostariam de alcançar os objetivos antes de completar os 25 anos de idade. 29,14% aguardariam até o período de 30 a 40 anos na busca por uma posição de sucesso. E a maioria, 47,17%, acreditam que a faixa esperada para se chegar ao êxito pleno é de 25 a 30 anos. Claro que no trabalho de hoje, normalmente, o profissional vai chegar a uma estabilização de carreira na próxima década, né? Entre os 30 e 40 anos. Mas, frente às novas configurações do mercado de trabalho, eventualmente, algum jovem pode sim chegar a uma posição de destaque ainda com menos de 30 anos. Rodrigo Gouveia é um exemplo de jovem que conquistou sucesso antes dos 30 anos. Hoje, ele tem 27 anos de idade e é fundador de uma empresa do setor de logística. Antes mesmo de completar o primeiro ano no mercado, ele já garantiu prêmios nacionais e internacionais. E não para por aí, ele continua na expectativa de crescimento. Então, eu fico muito feliz de ter chegado tão longe, vamos dizer assim, rápido. Mas isso, na verdade, me dá mais caminho para conseguir fazer mais coisa na frente do que realmente... Ah, foi tudo bem, fizemos o que tínhamos que fazer, legal. Então, eu vejo muito isso como um início melhor para a gente conseguir continuar crescendo depois. Para a especialista em gestão de pessoas, Miriam Rodrigues, o acesso fácil, rápido e fluido da informação é o que leva jovens a conquistarem cada vez mais cedo a realização profissional. Então, isso faz com que as pessoas possam estar melhor preparadas em um tempo muito menor do que em tempos passados. Acho que o acesso à escolarização, então hoje um jovem que realmente deseja estudar, ele tem à sua disposição uma série de alternativas que há 20 ou 30 anos atrás não existiam. Ela acrescenta que nesse período de crise econômica, com um número menor de postos de trabalho, o empreendedorismo é uma alternativa para que o trabalhador crie oportunidade de conquistar o sucesso. O fato de que o número de empregos formais vem diminuindo é algo que todos nós temos conhecimento. E criar o seu próprio negócio, criar uma empresa nova, é sim uma forma de driblar esta diminuição da quantidade de postos formais de trabalho que a gente tem percebido. No caso de Thais Fernandes, o sucesso veio quando ela começou a trabalhar numa instituição que deu condições para ela desenvolver cada vez mais habilidades. Ela começou ocupando uma vaga de estágio quando ainda cursava o ensino médio e ao longo de 13 anos, hoje ocupa o cargo de supervisora. Eu comecei a cuidar de outros projetos e a ideia é que isso continue, que venham coisas novas. Então hoje a Thais se sente realizada. Sim, me sinto realizada. E como falamos no início desta reportagem, quem não gostaria de ter estabilidade financeira e realização profissional, né? Não é uma tarefa fácil, mas para ter sucesso só há um caminho. E saber que a carreira é sempre construída passo a passo. Então às vezes pular etapas e chegar já a uma posição de destaque, nem sempre vai ser a melhor alternativa. É sempre aquilo que está conduzente primeiro com o nosso projeto de vida e com os nossos valores, com aquilo que a gente espera para a gente. Então o jovem tem que colocar na balança o que é mais importante e buscar experiências que ele de alguma forma encontre as possibilidades, os seus valores, das suas necessidades, né? Para ninguém se frustrar, porque sucesso também é algo individual, né? Sucesso tem um valor para cada pessoa e é importante que eles identifiquem. A Prefeitura de Lorena informa que os beneficiários da Lei Orgânica de Assistência Social, que ainda não atualizaram o cadastramento do segundo semestre, tem até o dia 31 de dezembro para regularizar a situação. É isso mesmo. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a Zeila Posatti, que é secretária do Desenvolvimento Social. Olá, secretária. Quem deve se recadastrar para não perder esse benefício? Todos os idosos do município de Lorena que recebem o chamado benefício LOAS ou benefício de prestação continuada, deve se recadastrar até 31 de dezembro, para continuar recebendo o seu benefício, que é na importância de um salário mínimo. E qual que é a importância desse benefício na vida do idoso? Nós temos ciência de que um bom número só tem esse, ou só tem esse benefício para cobrir as suas próprias despesas e até para colaborar com a sua família. Então é importante que não haja solução de continuidade, que esse benefício permaneça para quem tem esse direito, que são os idosos acima de 65 anos. Não é recadastramento ou cadastramento para quem ainda está pleiteando, e assim para aqueles que já estão recebendo. E quem perde esse prazo do recadastramento, o que acontece? Então, é muito grave, a pessoa pode perder o benefício, e daí até se conseguir retomar, a pessoa fica meses sem, poderá ficar meses sem o benefício, e a gente não deseja isso. Por isso eu estou conclamando as famílias de idosos que são portadores, que são beneficiários desse benefício, que, por favor, até 31 de dezembro, dirijam-se à sede do programa Bolsa Família, aqui em Lorena, na rua Comendador Custódio Vieira, e façam seu cadastramento, seu recadastramento. Nós agradecemos pela entrevista, secretária. Segue o repórter setorial. E olha que legal, as mulheres vão poder ocupar qualquer cargo oficial na Marinha. O direito é garantido por meio de um projeto de lei. O plenário do Senado Federal aprovou o projeto de lei da Câmara que permite que mulheres ocupem qualquer cargo oficial da Marinha. O projeto é da Presidência da República e agora segue para a sanção presidencial. O relatório do projeto foi elogiado pelas senadoras da Casa. E esse projeto, senador Eunício, além de corrigir uma série de questões da carreira daqueles que participam da Marinha brasileira, ele permite o ingresso de mulheres em todas as funções, em todas as funções da Marinha. Então eu quero cumprimentar o comandante da Marinha, cumprimentar as Forças Armadas Brasileiras, o senador Jorge Viana, que fez um belo relatório, e essa Casa, que sem dúvida nenhuma, aprovará o projeto por unanimidade. E obrigado, senadora Eunício, por pautar a matéria tão importante. Pelo texto, as mulheres vão poder ser admitidas nas atividades operativas da Marinha, podendo integrar o corpo da Armada e o de fuzileiros navais, que até então eram restritos apenas a homens. Atualmente, a Marinha é a única das Forças Armadas que tem uma mulher oficial general nos quadros. O relator do PL, senador Jorge Viana, comemorou a atenção que a Casa deu ao assunto. E, por fim, o projeto foi aprovado pelos senadores. Nós estamos tirando todo e qualquer obstáculo que tinham, e não eram poucos, para que a mulher pudesse ocupar funções na Marinha do Brasil. Eu tive com o ministro da Defesa, tive com os comandantes de outras forças, e o Senado está fazendo história. Hoje, vossa excelência que vai fazer o relatório do seu ano, eu peço que destaque, certamente, esse projeto das mulheres que nós estamos votando. Parabéns aos colegas por estarem fazendo uma pauta de qualidade nesse dia. Vamos votar a reestruturação dos quadricorpos de oficiais nas Forças Armadas Brasileiras, mais do que justo esse projeto. Está encerrada a discussão. Você fica agora com o comentário de hoje. Amigos, um novo golpe na praça. Será que é novo mesmo? Porque toda hora acontece um, né? Só que agora é o seguinte. É o velho conto do Paco, mas de uma forma mais moderna. As pessoas estão recebendo ligações de uma oferta de antecipação do pagamento das reposições das perdas da poupança. Esse acordo que foi feito agora com banqueiros, com partes interessadas e tal. Então, eles ligam e dizem, olha, você tem aqui direito a receber. Aí a pessoa, às vezes, até responde, mas eu não tinha nem investimento na poupança nessa época. Aí eles falam lá, mas a gente dá um jeito. É só você fazer um depósito de um determinado valor, numa determinada conta. E aí você não vai ver a cor desse dinheiro nunca mais, nem as pessoas que ligaram para a sua casa. Mas aí vem aquela história. Quem não tinha direito a receber nada e aceita esse tipo de proposta, na realidade, estava querendo dar um golpe, né? Então, o meu professor de direito falava que, no conto do Paco, o otário queria ser o golpista, na grande realidade. Não caiam nessa. Não existe essa história de antecipar pagamento de reposição de perda de poupança. Isso é um golpe novo na praça. Depois do intervalo, o repórter setorial volta com dicas para você fazer uma boa viagem. Aguarde um instante. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau.